Começa, preparado, quer mandar um beijo com alguém? Aí só pra quem tá ligado, encerrada com os mural, patarada doido que nós é Jair Beto SANTE! Vai tomar no fundo O Paraná 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 Porque meló rima não cisma, não adianta cantar pra poder ganhar batalha com carisma Não vai adiantar, isso não vai funcionar, cê tá ligado, aqui não é o seu lugar Porque, meu irmão, olha só, aqui tranquilão, e hoje eu vou ganhar ponto de exclamação Porque cê tá ligado, eu rima aqui na função, você rima já em ponto de interrogação Direito de resposta, tem que se entender Eeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee Adore esses e baby cê não aceitou, é ponto de exclamação Exclamação se fogueu, blim, blim, eu que me ganhou, no velho a ganhou, sim Então se liga o jeito, vim, se liga o nova você devia mano tá pra mim no sapatinho Olha só no sorriudo, se ele café jogando forte, marca todo mundo O bagulho no cara queimou Se recalhando é papo, eu vou chegando Mantendo a compreensão Sem querer, papaloso, vai sentar no post Primeiro narina Que é maior que o roxo Você tá ligado que eu rio Não vê esse nome que é rico Olha só Faz esse choro avançado Com a camisa da tua vó Que isso, meu amigo, isso é café Tá ligado que eu rio Porque esse é meu grego Esse não é meu lugar, eu vou além Esse é lugar de Pelezinho O MC que rima bem 2,45, Pelé Meu lugar não é aqui Que meu Deus, o seu lugar É tirando oxigênio dos outros Porra, chega a visão menor Se liga no meu papo Que eu rio e não dá dó Só que porque Pelezinho é bom, Pelé Não canta não, porque eu dou que não alcança o meu tom Eu gosto do sol Eu fico que a rima pra caralho Se eu vou me deixar do lugar, sou me improvisado Aí, qual é meu primo? Eu fico que eu não alcanço, o tombe já te fica oprimido Chegou a visão E é por isso que eu cheguei no meu irmão no profeão Vai, trepe água Afogar tão água Menos você não está rimando nada Se liga no papo Sou escroto Quase que eu morri de novo Que isso, meu amigo E eu tô vindo, me improvisando Chegue se encaixando aqui, tá avançando Aí, com esse nariz você canta Pelo menos é igual eu tô pra cá, de porra É que só tem um grande Aí, bagulho é doido, falar da minha nariz Eu não te mato, tirando oxigênio Eu só te mato com a minha gima Tá vendo? Eu só preciso disso Pele, você é franco, mano Não há o seu compromisso Falou que eu morri Mano, na moral Até os seus pão pro pão Já tá falando que tu rima mal Até os seus pão Já tá falando isso Bagulho é doido, tá ligado Tomando no compromisso Aí, meu mano Na moral Eu luto ao furos Falou do meu tênis Pelo menos o meu nervo é a papada de maduro Aí, seu irmão caralho Aí, teu fraco Te ganho da rima no rolinho Até se pôr no baralho Aí, meu mano Na moral A rima não é lenda Falou da minha mão Pedi pra ela costurar sua boca Tu só fala merda Aí, meu mano Eu rimo sem pau É o famoso boca de cuco Que ele só fala cocô Porra, tô fraco Cala essa boca Aí, meu mano Sabe que é rima É que é louca Quase igual o nego drama Eu sigo no improvisado Aproveita e pede John A porra de um dente prestado Bem Exatamente Tudo combinado Marulho para quem gostou mais da rima Do MC Tom Marulho Marulho Oito maluco para o MC Pellet Boa Levanta essa voz A favor do que gostou mais do MC Tom Boa Boa Ele é classificado pra próxima fase Sem mais Marulho 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 Marulho